Eu não mereço ficar dividindo conta, você precisa pagar tudo. E se você não pagar, eu vou embora. Eu conheci a Catarina porque a gente nem chegou no Como, a gente desconheceu. Nem estamos conversando aqui, estamos um pouquinho... A frente. Não, é a ordem cronológica que ela está indo e voltando. Mas assim, quando eu conheci a Catarina, eu já fazia o meu dinheiro. Só que quando eu encontrei outra pessoa que trabalhava com as mesmas coisas que eu, o que é que eu pensava, né? Não, estamos juntando e a gente está muito mais top, né? Porque eu faço de um lado, você faz do outro. Só que ela começou a me mostrar que não é desse jeito. No começo, eu não... Cara, eu achava isso um absurdo, morava em Maceió. Tipo assim, imagina só cinco anos atrás, quando esse marketing digital, tinha comprado meu primeiro carro, lá em Maceió, você... Nossa, com o dinheiro... Já rei. Não, se contar a minha história daqui a pouco, você vai entender. Tá. O dinheiro que eu estava ganhando lá, eu tipo assim, nossa, estava de boa, estava morando em beira-mar, tipo assim, tudo fluía, entendeu? Só que quando você bota uma mulher muito foda do seu lado, o que é que acontece? Ela lhe dá uma pressão, ou você vira homem de verdade, ou ela vai embora. Não tem duas opções. Então, o cara que não vira homem é porque a mulher sempre dá uma segunda opção pra ser cara. Fica com medo de se posicionar, sabe? Fica com medo de se posicionar, de falar a verdade. Pra não magoar, pra não chatear, pra ele não ficar com raiva. Mas ele tem que ficar com raiva e acordar próprio, entendeu? Então, por isso que eu falo, como é importante a mulher saber o que ela merece, ser muito bem resolvida em relação a isso. Porque eu falei com ele, eu falei assim, eu não mereço ficar dividindo conta. Eu mereço... Eu não mereço ficar dividindo conta. Você precisa pagar tudo. E se você não pagar, eu vou embora. Porque, assim, eu não preciso passar por isso. Ai, animal. E tem umas mulheres que estão assistindo a gente, algumas, passando por cada coisa. Espero que esse papo seja transformador na vida de vocês. Seja virada de chave de verdade mesmo, na mente, na vida. Não tô falando pra terminar, mas se você entendeu assim, termina. E assim, sobre a questão, entenda que esse cara não vai chegar no potencial dele. É só isso. Sim. Não tem problema você continuar com ele. Você só não vai ter o homem que você deveria ter. Porque ele não precisa se esforçar pra que isso aconteça. Nossa, cacete. Entende, vizinha? Olha o homem. Por que eu vou correr se eu não vou chegar atrasado? Quando ele entende que tá atrasado, ele corre? Perfeito. Mas, sei lá, não tem uma hora pra chegar? Vamos chegar a qualquer hora. Até, assim, a gente tá falando muito da questão financeira, né? Mas envolve muitas outras questões também. Por conta dos meus outros relacionamentos, quando eu cheguei, quando a gente começou a se relacionar, a minha energia masculina era muito, muito aporada. Ah, você conhece sobre isso também. Sim. Então, assim, eu não deixava ele carregar uma mala pra mim. Eu tinha que falar pra ela, né? Eu sou forte, eu carrego as minhas coisas. Eu não preciso. Só que, assim, quando você entende que não é sobre a mulher precisar, mas a mulher merecer, aí você começa a exigir isso dele. Até permitir. Porque quando eu falo, não precisa carregar a minha mala, eu carrego sozinha. Você não tá me dando a chance, né? É, tipo assim, o que que ele vai se... Ele precisa se sentir forte, protetor. Isso faz parte da essência do homem, né? Sim. E aí, quando eu não permito que ele faça isso, eu estou reforçando a minha energia masculina e aflorando nele o energia feminina. A minha feminina. Ô, bebezinho, olha essa aí, pegando o gancho aqui. Gente, na Coreia, Coreia do Sul, né? Gente, na Coreia do Sul, aí esse negócio da mala, a gente tinha discutido. Cara, eu tava com... Seis malas. Seis malas. Cara, a gente foi pegar um metrô. Eram umas escadarias, assim... Sem brincadeira, cara. Bota, assim, quatro andares de escadaria. E a gente discutiu. E a gente discutiu. Aí ela olhava pra trás, assim, e falava assim... Vou ajudar, não. Homem é pra isso mesmo. Carrega tudo sozinho. Você mesmo falou que mesmo quando eu estivesse com raiva, eu não deveria carregar peso. Cara, eu fazia duas viagens. Carregava três malas e depois botava. E eu lá, toda filha, ele escorrendo só. Porque, normalmente, quando a mulher tá com raiva, ela cria o superpoder ali, né? Ela quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Eu não, mas se eu tô com raiva, eu deixo aqui, eles se virem. Aí eu dobro o civismo. Só que foi passando uns coreanos lá, me ajudou. É, os coreanos. Ficou com raiva, né? Eu até achava, gente, essa mulher era desnaturada. Nossa, mas era muito peso. Era peso. E é hora de cair, meu irmão. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?